O secretário municipal de ciências, tecnologia, educação profissionalizante e ensino superior Cícero Barbosa convocou uma coletiva na tarde de quarta-feira para esclarecer as mudanças em relação ao convênio firmado com a SEP, a Associação Cultural e Educacional para a Isência, no qual são repassados 1.300 litros mensais de óleo diesel para cada um dos 15 ônibus que transportam diariamente os universitários paraisenses para as cinco cidades da região. A principal mudança é que o repasse antes era feito mensal, agora passa a ser realizado semanal. Já quanto à quantidade de óleo diesel repassada, a prefeitura alega que continua sendo a mesma. Da parte da prefeitura não houve impasse. O que a prefeitura está fazendo é uma administração melhor do sistema de distribuição de combustível. Então a prefeitura criou um novo modelo de distribuição de combustível, um modelo onde agora os ônibus vão ter que seguir uma certa regra para abastecimento e também para acesso a todo esse combustível que é oferecido pela prefeitura, por essa ajuda que a prefeitura oferece aos estudantes. De acordo com o secretário municipal de ensino superior, o último convênio celebrado entre a associação que representa os estudantes e a prefeitura de Paraíso tinha vigência de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Esse convênio foi prorrogado pelo prefeito Remulo Eloise por mais 90 dias. Em momento algum a prefeitura fará corte de combustível. Não o fez como já circulam aí pela cidade e também não o fará. A gente sabe, é lógico, que o estudar fora é uma opção do aluno. Porém a prefeitura, naquilo que cabe a ela, naquilo que é possível, ela tem feito a sua parte e vai continuar fazendo o que a gente sabe. Que não existem todos os cursos que o aluno se interessa aqui no município e embora não seja uma prerrogativa constitucional do município, a gente vai fazê-lo durante todo o tempo do mandato 2013-2016, porque isso é trabalhar para o povo. Nesse primeiro mês letivo de 2013, a prefeitura realizou dois repasses de óleo diesel. O primeiro referente à primeira semana de aulas, de 4 a 8 de fevereiro, no dia 18. E o segundo pagamento nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, referente à terceira semana de aulas, de 18 a 22 de fevereiro. A respeito de dois dias de viagens da semana do carnaval, duas autorizações aguardam apenas trâmites administrativos. Esses repasses são realizados mediante uma verba destinada para o subsídio do transporte universitário, no valor de R$ 375 mil anuais. Os ônibus já foram abastecidos referente à primeira semana, 4 a 8 de fevereiro, e estão sendo abastecidos agora referente à semana 18-22. Então a oferta de combustível continua normalizada. Porém, o presidente da ACEP, Anderson Martins Vieira, disse que o repasse realizado à instituição é insuficiente. E pela maneira como será liberado o diesel ao final de cada semana, isso dificultará o cálculo do desconto aos estudantes. Para que a gente possa estar fazendo o cálculo e jogando essa ajuda para os alunos, eu preciso da estimativa de quanto vai ser liberado por mês, porque o cálculo é feito antecipado. E nós não temos essa estimativa por mês. Por questões, às vezes até administrativas, o secretário hoje está fazendo essa liberação por semana. E a gente não consegue fazer esse cálculo por semana. Até foi uma orientação do secretário que a gente fizesse a cobrança dos alunos diário, todos os dias ele subir e pagar na porta do ônibus. Eu não consigo fazer isso. As pessoas levarem o dinheiro lá e pagarem a passagem na porta do ônibus. É humanamente impossível. Outra questão abordada pela prefeitura foi quanto à prestação de contas da ACEP, que segundo Cícero Barbosa, apenas parte da documentação foi enviada ao executivo. Legalmente a ACEP tem até 60 dias para estar prestando conta após o vencimento do convênio. Dessa parceria, desse convênio, essa prestação de contas já deveria ter sido feita na sua totalidade. Hoje, cerca de 85% da documentação já se encontra com a prefeitura, mas ainda faltam alguns documentos para estar sendo enviados. Mas o presidente da ACEP afirma que a prestação de contas e toda a documentação relativa às atividades da instituição no ano de 2012 foi entregue ao executivo, sendo que não há nenhuma tendência. Vamos tentar acertar, estamos à disposição, vamos negociar o que for necessário. E toda a prestação de contas da ACEP que ele pediu, que foi pedido, foi entregue em reunião, fez toda a prestação de contas e foi entregue. Assim como é feito todos os anos, nós prestamos conta de todo o combustível, todos os anos. Nenhuma documentação, então, ficou para trás? Nenhuma documentação ficou pendente, nenhuma documentação ficou pendente sobre a prestação de contas do combustível da prefeitura. Então, entendemos que é uma mudança de governo e que vai se adaptando, mas esperamos que isso possa resolver o mais breve possível, porque os alunos estão com dificuldade.